E aí E aí E aí Tá procurando Prego? Eu tô doido procurando o babaco E aqui o babaco Falam comigo? Tô falando, não tô falando? Muito poder Hum 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 Você é Você é o Pelé? Sou eu Nenha Não pode Para de adonar com essa roupa aí Qual o problema? Qual o poder de luta do Cacaro? Vigieta! Pode entrar o menino? Número 1 Não pode entrar o menino? Eu vou dizer o que? Sada Porque me mô mê mê simas Porque me mô mê mê Ai 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 Isso Sumadruga O Ou... Opa, ou opa, opa, spa, hapa upapapapo! Esqueci! Doke tucudongo, doke tucu... Mantar! Pedaços de radiAllahumudle! A baixudar! Ali balada! Ali... olhando pra mim assim! All the Hbeys! Você quer cunhayouu? Desculpe! Seu pequeno. Porra! Não vou dar Seu amigo guco Que. Enquanto você tiver os créditos. E blechar pra maciaaaand kilo de mercha! É! Des... couuuooood���geeeeeeah? E apoiar, achei que você colocasse... Meus cartulhos de crédito serão seus, meus horóis, quando estiver um pouco mais... HMMMMM... Vem com o que eu creio, se você quer sonar... Se você não quer trabalhar... Eu não tô nem aí! Ainda bem? Suponhamos que isto seja uma... SACO! Suponhamos que isto seja uma cadeia... Você só diz ou você já pode comer nem um bumbum! Sou mamamãããããããã... bagâmããããããããããããããããa... chichichu puta!